Vamos começar uma expedição aqui na Guatemala. Vamos andar cerca de duas horas. Por enquanto ainda só se está a ver os letreiros. Talvez vissemos mesmo os tais leopardos como eles dizem. Coisa que eu não acredito muito. É muito importante para a comunidade. O que veio a senhora? 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 Percebeste? O que veio a senhora? 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 A CIDADE NO BRASIL